Boa tarde, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje é quarta-feira, estamos aqui em Brasília, no nosso gabinete. Hoje temos aqui diversas pautas na Câmara, dentre elas vamos participar da Comissão da Reforma Administrativa, que eu sou membro titular, e também no debate do plenário. Mas queria aqui conversar com vocês sobre dois temas quentes do dia de hoje. Hoje, notícias que foram vinculadas hoje pela manhã, e que é importantíssimo a gente estar falando. E cumprimentar mais uma vez todos os amigos e amigas que aqui estão, e quem ainda não curtiu nossa página, por favor, Alencar Braga 13, Facebook, Twitter, Instagram, estamos lá à disposição, esperando o TikTok. Seja bem-vindo, bem-vinda. Bom, eu quero aqui anunciar em primeira mão, primeira mão, para todos vocês aqui que estão acompanhando, porque a Câmara tem obrigação, a Comissão de Constituição e Justiça tem por obrigação ouvir o ministro Guedes, ouvir o ministro do Tribunal de Contas da União, e ouvir também, se necessário, o comando militar sobre a fraude na reforma da Previdência. Reforma da Previdência, como todos sabem, foi aprovada pelo governo Bolsonaro em 2019, eu era membro da Comissão de Constituição e Justiça, ainda sou, e naquela época esse debate passou pela Comissão de Justiça. E qual é a surpresa da minha gente, meus amigos e minhas amigas? Fraudar os dados justamente dos militares, justamente dos militares, e dados importantíssimos, que com certeza ajudaram a convencer muitos deputados, aliás, dados que foram utilizados para o debate com a opinião pública, de uma certa maneira. Porque os militares ficaram fora da reforma da Previdência. Eles tiveram praticamente uma reforma à parte, onde foi garantido a eles mais direitos, mais garantias, diferentemente dos demais trabalhadores da iniciativa privada, e também os trabalhadores civis da administração pública, que perderam o direito, que vão ter suas aposentadorias reduzidas. E qual foi a novidade, que nos espanta e com certeza espanta todo mundo, quem está nos acompanhando? Eles disseram que mesmo com a reforma da Previdência, eles ocultaram dos militares uma dívida, um passivo, um custo, melhor dizendo, no futuro da ordem de 45 bilhões. Gente, é muito estranho, né? Não existe coincidência nisso. Eles calcularam que o custo dos benefícios aprovados naquela época aos militares custariam, a menor, 45 bilhões. E inflaram, na outra medida, os custos dos trabalhadores civis, dizendo que se não fosse feita a reforma, eles dariam ainda um custo a maior de 49 bilhões. Quer dizer, uma contradição, né? Os militares, eles esqueceram dos 45 bilhões, não colocaram, não contabilizaram agora. O Ministério da Fazenda, no caso agora o Ministério da Economia, tem uma equipe técnica imensa. Os militares se vangloriam também de toda a sua capacidade. Isso passou pelo Ministério da Defesa, passou pela Casa Civil, e de repente vem essa cota diferente. Isso foi descoberto pelo Tribunal de Contas da União, que fez essa análise, que apontou esses dados. Por isso, nós queremos aqui a convocação do ministro Guedes, queremos que venha também o ministro do Tribunal de Contas, para que eles venham esclarecer os deputados e deputadas, menos da Comissão de Constituição e Justiça. E por que lá? Por que lá? Porque essa reforma só passou em duas comissões. Previamente na Comissão de Constituição e Justiça, e depois ela foi para a Comissão Especial, específica da Reforma da Previdência. Como a Comissão Especial já não existe mais, porque ela é temporária, só existe quando debate aquele tema, não dá para fazer essa audiência lá. Mas a Comissão de Constituição e Justiça existe. E se os deputados tiverem coragem, tiverem compromisso com a verdade, nós vamos aprovar, na Comissão de Constituição e Justiça, a convocação dessas pessoas. Porque não é justo o parlamento, o povo brasileiro, serem enganados e a gente não dar uma satisfação, não buscar a verdade. Queremos essas explicações na Comissão de Constituição e Justiça. Vou apresentar o requerimento, espero que a presidenta, a deputada Bia, uma bolsonarista que preside, que ela ponha em pauta e espero também que os demais deputados aprovem. Provem. Inclusive os deputados da base do governo. Por quê? Se eles não têm nada a esconder, por que eles não convocariam? Então vamos ver de fato o que vai acontecer sobre isso. Bom, queria também aqui dizer, dizer para vocês então, dizer aqui que nós vamos pedir a convocação do Guedes e também pedir a... do ministro do Tribunal de Contas para esclarecer esse ponto grave. Mas queria entrar aqui em outro assunto também de maneira muito rápida, muito rápida. muito rápida mesmo. Mais uma vez, o Huck foge da eleição. O candidato da Globo foge da eleição. Anunciou hoje que ele continua preferindo os milhões de reais que ele recebe da TV Globo a participar do processo eleitoral, que ele vinha sendo uma tentativa de ser uma figura da terceira via. que não tem experiência nenhuma na política, não manja nada de política. O máximo que fez a vida inteira foi fazer um programa de televisão, que ali tenta fazer algumas graças e acha que isso basta para ser presidente da República. Mas o projeto dele é um projeto similar ao Bolsonaro. Ele apoiou, por exemplo, a reforma da Previdência, ele apoia a reforma administrativa. Ele é a favor das privatizações. é igual, pode mudar um pouco o perfil. Aliás, ele apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2018 e agora, cinicamente, diz que não. Basta ver os vídeos e as declarações da época, a participação dele. Agora, o Bolsonaro, todo mundo está percebendo que aí na ficha, quem de fato ele é, o quanto cruel, antidemocrático ele é, alguns agora estão fingindo que não conhecem, ou que não apoiaram, mas Bolsonaro não está lá sozinho. Ele não foi eleito só. Teve o eleitor, o povo em geral, que votou, deu a vitória, mas teve muita gente que sustentou essa política, que deu apoio especial no segundo turno. Nós poderíamos ter um professor hoje presidindo o país. Professor democrata, civilizado, humano, que com certeza as medidas das políticas seriam totalmente diferentes. Assim como o Kuk fugiu em 2018, ele foge de novo, candidato da Globo. E porque ele está com medo do Lula, ele está com medo do Lula, de encarar o Lula frente a frente, tete a tete. Aliás, eu apresentei um projeto aqui na Câmara, tornando obrigatório os debates entre candidatos a presidentes, candidatos a governadores, candidatos a prefeitos, no país inteiro. Esperamos também que os deputados aprovem, para que a gente possa garantir justamente esse contraditório nas eleições, que não é justo alguém ser eleito sem se mostrar verdadeiramente quem é, sem apresentar o seu programa franco a franco com outro candidato, debater o seu plano de governo, debater aquilo que pensa, aquilo que quer, aquilo que deseja. então por isso que nós apresentamos esse projeto, e sem dúvida alguma, o Hulk tem medo desse debate com o Lula, né, o Lula com certeza ali daria uma piada, porque está preparado, conhece o país, e mais do que isso, conhece os anseios do povo, as aflições do povo, fala a linguagem do povo, tem compromisso com o povo, tem compromisso com a vida, tem compromisso especial, porque é daquela pessoa mais humilde desse país, o trabalhador mais pobre desse país. O Lula conhece essa vida, e tem uma empatia, porque ele tem compromisso em melhorar a vida dessas pessoas. Sem dúvida alguma, não há espaço para a terceira via. De um lado, é o campo democrático, é o campo popular, é o campo que quer fazer para a maioria. Do outro, é quem quer fazer para uma minoria, para o mundo financeiro, ou quem apoia essa política nefasta, autoritária do governo Bolsonaro. É isso que nós temos que escolher. E o Lula já demonstrou seu compromisso com a democracia, já demonstrou seu compromisso com a verdade, já demonstrou seu compromisso com a política social, já demonstrou compromisso com a educação, com a saúde e com a transformação do Brasil. Com o desenvolvimento econômico, com as relações internacionais, com a política pública verdadeira. Ele é a figura que nós precisamos novamente. Não adianta ficar inventando, como tentar inventar o Hulk, que surgiu do nada querendo ser candidato, como se fosse um concurso lá, uma disputa lá no seu programa. Não se trata disso. Para presidir um país, tem que conhecer os seus problemas. Tem que viver a vida do povo. Tem que saber exatamente as aflições e estar preparado politicamente e tecnicamente para executar as ações necessárias no poder federal, como o Lula sempre fez, dialogando com especialistas, com professores, com acadêmicos, com cientistas, com economistas, enfim, com a mais diferente gama, personalidades, pessoas que colaboraram e que podem colaborar na formação de um programa de governo. Por isso que nós estamos... Aliás, o Lula está aqui, ó. Olha só que cena linda e maravilhosa, né? Quem não se lembra dessa foto, desse jovem garoto, passando a lei a mão no rosto, com carinho do nosso presidente Lula, com respeito, olha o olhar do Lula a ele, no meio de uma multidão. E, para quem não sabe, esse garoto se formou no curso superior e se formou a partir das políticas de inclusão de acesso do presidente Lula às universidades públicas, que garantiu que muito pobre, que muito trabalhador, que filho de trabalhador, pudesse, pela primeira vez, ser a primeira pessoa da família a cursar o ensino superior. Está ali, é uma testemunha. O garotinho lá atrás, ministro do governo Lula, e que hoje é formado, e que, quando se informou, agradeceu muito os governos do PT, do presidente Lula, pela transformação da vida, não só individual, mas social, que nós tivemos no nosso país. Então, importante aí, esses dois temas, questão dos militares e a fuga do RUC, que eu não podia deixar de comentar, né? São dois temas aí muito graves, ou melhor, dois temas importantes que apareceram hoje, um que tem uma gravidade imensa do ponto de vista da fraude, e comentar também o processo político eleitoral, que é uma novidade importante, porque vai se reduzindo o número de candidatos, que o mundo sabe, a Lula de um lado, a civilidade, a humanidade de um lado, contra a barbárie do outro. Bom, meus amigos, minhas amigas, um forte abraço a todos aí, é um prazer estar aqui com vocês, comentem a nossa página, curtam, se manifestem, fiquem todos à vontade, quero cumprimentar os amigos que aqui estão, vejam a Mara, opa, opa, peraí, peraí, deixa eu pegar a conta aqui, Adalberto Vieira, Camila, Rogério Tomaz, o Kaique, a Mariana Mota, Cláudio Pezão, fala Pezão, beleza? Nosso companheiro do bom sucesso, o Rogério, os militares são os verdadeiros parasitas do Estado, o Homero Marques, o Homero, de Palmitau, forte abraço, nosso vereador, Homero Marinho, gente boa, Johnny Helder, essa reforma, os bolsonares estão levando o caça trabalhadora a perder o poder econômico e social, muito bem Johnny, ainda quer a reforma administrativa, Celina Silva, fechados com o Bolsonaro, para ele cair já, Celina está dizendo aqui, a Mara está aqui, o Dita, nosso companheiro de Cumbica, Guarulhos, forte abraço, o Dita, Adalberto da Boca, fora Bolsonaro, Romero Marinho dizendo, Antônio Augusto Pinheiro, Bolsonaro, eu vou chorar com ele, porque não estará em 2022, está dizendo aqui, o Antônio Augusto, isso aí, chora, a Amília Lima está assistindo também, bom, meus amigos, minhas amigas, tem mais pessoas aqui, quero cumprimentar todos, a Edna Maria, Odete Carvalho, enfim, todos aqui, um forte abraço a todos, vamos juntos, enfrentar esse governo, essa, essa tragédia que nós estamos vivendo, se mobilizar com todo cuidado, para que no dia 19, mais um grito seja dado em alto bom som, fora Bolsonaro e sua cruz, forte abraço, um beijo grande pessoal, eu sou a BDF, squeal 988, eu sou a BDF, eu sou a BDF, eu sou a BDF, eu sou a BDF,